Olá, começa agora mais uma edição do programa Conecta, que traz um resumo, um panorama de tudo o que acontece aqui no Legislativo catarinense. Eu sou o Tiago Toscani, jornalista, repórter da TVA e comigo está o colega e também jornalista João Guedes. Olá, Tiago. Olá a todos que nos acompanham. Lembrando que esse programa está sendo transmitido em sinal aberto para Plunenal e também para a Grande Florianópolis e também no canal da Assembleia Legislativa no YouTube. Além disso, Conecta também é transmitido nas rádios Udesc de Florianópolis, de Joinville e de Lages. Bem, o nosso primeiro assunto de hoje, João, é sobre um projeto que inclui a Secretaria da Agricultura no Sistema Estadual de Meio Ambiente. Esse projeto foi aprovado ontem em plenário, acho, né? Exatamente, Tiago. E um pouquinho mais pra gente isso. Exatamente. O projeto de lei 288 de 2024, que foi aprovado na ordem do dia aqui no plenário da Assembleia Legislativa ontem, é uma proposta que ela busca incluir a Secretaria de Estado da Agricultura no Sistema Estadual do Meio Ambiente. Ela altera o Código Estadual do Meio Ambiente para fazer essa inclusão. Hoje, o Sistema Estadual do Meio Ambiente tem apenas a participação dos órgãos tradicionais dessa área. O Conselho Estadual do Meio Ambiente, o Instituto do Meio Ambiente, também a Polícia Militar Ambiental e, claro, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde. Com essa inclusão, a ideia é que também a Secretaria de Estado da Agricultura, a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária, possa atuar no processo de cadastramento, processo de implantação do Cadastro Ambiental Rural aqui em Santa Catarina. Existe uma demanda muito grande do setor, tanto das pequenas como das grandes propriedades aqui em Santa Catarina, para a aceleração desse processo. O Cadastro Ambiental é um programa federal em que há um registro eletrônico de todas as propriedades rurais no Brasil, que tem o objetivo de fazer um monitoramento ambiental de todo o espaço rural brasileiro. E aqui em Santa Catarina existe um atraso nesse processo, alegadamente, porque existe pouco pessoal na Secretaria de Estado de Meio Ambiente para fazer de maneira mais rápida a introdução do Cadastro Ambiental Rural aqui no Estado. Então, por isso, houve essa proposta para a inclusão do pessoal da Secretaria de Estado da Agricultura, que é um órgão do Estado que tem uma maior presença em diversas regiões do Estado, para poder acelerar a implantação do Cadastro Ambiental Rural, que é necessário, que é importante, por exemplo, para garantir melhores condições para o financiamento agrícola dos produtores rurais de Santa Catarina. Projeto importante, aprovado ontem, então, aqui na sessão ordinária. E é claro que a gente conversou com o autor desse projeto, que é o deputado Altair Silva, do PP. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse para a nossa equipe. Nós temos a certeza que demos um passo muito importante para atender principalmente os produtores, os cooperados, integrados, a agricultura familiar, que precisa se adequar à legislação. E, para isso, a Secretaria da Agricultura, que está presente em todas as regiões do Estado, e tem uma estrutura de profissionais extremamente competente, preparados e capacitados, para que a gente possa acelerar a implantação do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. Agora, ainda mais ou menos nesse tema agrícola, João, a gente vai falar de uma audiência pública que debateu a reestruturação e o fortalecimento de empresas públicas agrícolas em Santa Catarina. Eu queria que você contasse para a gente o que foi definido exatamente nessa audiência. Tiago, ontem, a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural aqui da Assembleia Legislativa realizou essa audiência pública para discutir, na prática, o futuro das empresas públicas rurais aqui de Santa Catarina, que são a SIDASC, a IPAG e o SEASA. Na pauta, foi basicamente discutida a questão do pessoal dessas empresas. Existe um plano de demissão voluntária em andamento nessas companhias, mas existe uma grande preocupação sobre como vai ficar o pessoal, como vai ficar a estrutura para o atendimento do meio rural aqui em Santa Catarina, se houver uma grande adesão a esses planos de demissão voluntária, que são incentivos para que servidores se aposentem. Houve aqui nesse encontro a participação de sindicalistas e servidores, também de representantes desses órgãos aqui do Estado, que também manifestaram, os trabalhadores manifestaram muita preocupação em relação ao andamento desses planos de demissão voluntária que podem comprometer o funcionamento desses órgãos que prestam assistência técnica para os produtores rurais no campo. O deputado Fabiano da Luz, que foi o proponente dessa audiência pública, ele que lidera a frente parlamentar em defesa das empresas públicas e do serviço público, ele comentou durante a audiência pública que seria mais interessante que se fizesse concursos para ampliar o quadro de pessoal desses órgãos para só depois, depois que esses novos servidores estivessem integrados, que só depois disso se fizesse um plano de demissão voluntária. Vamos dar uma olhadinha também no que o proponente da audiência, como o João disse, o deputado Fabiano da Luz do PT, conversou com a nossa equipe e falou sobre essa reunião que aconteceu aqui na LESC. Em cada período, a cada tempo, nós precisamos reunir os servidores, avaliar a situação deles, as condições de trabalho, a remuneração, o que precisa se melhorar no setor. Então, é você ter essa oportunidade para que os servidores também possam vir e se manifestar com relação à situação deles, porque muitas vezes a gente só ouve quem coordena as secretarias, as áreas, as pastas, as empresas, mas não ouve quem está na base, quem está na ponta, quem está trabalhando. Então, é uma oportunidade de darmos voz a esses servidores para que eles possam relatar a situação deles e, baseado nisso, a gente vê onde consegue avançar em alguma área. Agora, João, ontem, durante a reunião da Comissão de Finanças aqui da LESC, o secretário de Estado da Fazenda, Cleberson Siver, ele apresentou o relatório de execução orçamentária do segundo e terceiro quadrimestre de 2023 e do primeiro quadrimestre de 2024. Eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores por que esse tipo de apresentação é fundamental, é importante. Bom, Tiago, vale lembrar que a função do Poder Legislativo, aqui da Assembleia Legislativa, além de criar leis estaduais, também é fiscalizar o governo do Estado. Então, nesse sentido, a Secretaria de Estado da Fazenda tem a obrigação de regularmente apresentar os dados das finanças, da entrada da receita de impostos, das despesas do Estado, aqui para os deputados da Comissão de Finanças e Tributação e foi o que aconteceu ontem aqui na Assembleia Legislativa em que o secretário da Fazenda apresentou os dados da execução dos recursos das finanças do Estado de Santa Catarina em um período de 12 meses. Foram três quadrimestres, desde maio de 2023 até abril de 2024. Ele destacou questões como o aumento da arrecadação do Estado de Santa Catarina neste ano, ele destacou um aumento de 18% nas receitas nos primeiros quatro meses do ano e também a questão da economia, da redução de despesas de cerca de R$ 1 bilhão ainda no ano passado. Números importantes apresentados ontem aqui. É claro que a gente conversou com o secretário Cleverson Sivert. Vamos dar uma olhadinha no que ele disse para a nossa equipe também. O Estado economizou quase R$ 1 bilhão, 2,7% de diminuição de despesas de um ano para o outro. Isso é algo histórico, que merece ser comemorado e que, portanto, permite com que nós possamos alocar os recursos adequadamente em novos projetos. O Estrada Boa, o Energia Boa, as cirurgias eletivas e tantos outros projetos que o governador Jorginho lançou ao longo do primeiro ano, que fazem com que o nosso Estado possa avançar cada vez mais, ter uma qualidade de vida mais adequada e trabalhar, então, também para a geração de emprego e renda, propiciando para a sociedade uma melhor condução nas contas públicas. Bem, agora mudando um pouquinho a chave do Conecta, a gente tem a participação das redes sociais aqui da nossa equipe de comunicação e quem traz as novidades hoje é o nosso querido colega Lucas Diniz. Lucas, seja bem-vindo mais uma vez. O que você conta para a gente hoje? Olá, Thiago. Olá, João. Olá, vocês que nos acompanham aí. O nosso destaque dos deputados de hoje vai ficar com o deputado Fernando Krelin. O deputado Fernando Krelin fez uma postagem nas redes sociais dele sobre uma entrevista que ele deu, falando principalmente sobre a importância do incentivo da atividade física nas crianças e nos adolescentes, que gera uma série de benefícios não só à saúde física, mas também à saúde mental. Se você gostaria de ver essa entrevista, ou conhecer um pouco mais sobre o trabalho do deputado Fernando Krelin, eu convido você a entrar nas redes sociais dele, o arroba fernando.krelin. Já o nosso destaque vai ficar para um vídeo que a gente produziu aqui, bem comovente, que fala sobre o trabalho da Assembleia Legislativa contra os maus tratos aos animais. Ele fala um pouco disso, não só isso, mas ele também conscientiza um pouco sobre essa prática. E ele fala um pouco até da situação dos maus tratos aqui na Grande Florianópolis. A gente visitou a Dibéia, a sede da Dibéia. Exatamente. Então, tem muitas imagens, é um vídeo bem interessante. E eu convido você a ver o vídeo, principalmente porque também no final, ele ensina como fazer, se você quiser, adotar um desses animais que no vídeo é mostrado. Então, você confere esse vídeo e muito mais lá no arroba Assembleia SC. Isso aí. Tá certo, Lucas. Mais uma vez, obrigado pela sua participação e a gente te espera no próximo Conecta. Bem, agora, mudando de assunto, a gente volta a falar, nossa conversa, eu e o João aqui, para falar da Comissão de Constituição e Justiça, João. Porque teve um projeto de autoria do Governo do Estado que foi aprovado pelos deputados na reunião de ontem, né? Que projeto é esse? Exatamente. É um projeto de autoria do Governo do Estado que trata da repactuação de metas que foram fixadas entre a Secretaria do Estado da Saúde e hospitais filantrópicos e hospitais municipais aqui em Santa Catarina. Por que está sendo apresentado esse projeto? A questão é que, em 2022 até 2023, havia um acordo entre... Havia a validade de um convênio entre a Secretaria do Estado e os hospitais filantrópicos e municipais para o repasse de recursos para essas instituições. Esse acordo prevê uma série de metas que essas unidades de saúde devem cumprir na realização de cirurgias, no atendimento de consultas, procedimentos ambulatoriais, etc. Quando, nesses acordos, há uma previsão de que quando não há o cumprimento dessas metas pode haver uma redução nos repasses de recursos do Estado ou mesmo o reembolso desse dinheiro por parte desses hospitais para o Poder Executivo. Acontece que existe um entendimento, por parte desses hospitais, de que poderia haver uma redução, poderia haver um grande prejuízo nas contas e na continuidade dos serviços desses hospitais caso houvesse a necessidade de realmente fazer a devolução desse dinheiro no caso dos hospitais que não conseguiram cumprir essas metas. Então, esse projeto de lei que foi enviado pelo governo do Estado aqui para a Assembleia Legislativa, ele tem o objetivo de revisar essas metas desses acordos de 2022 até 2023 para que esses hospitais não tenham desconto no repasse desses recursos nem tenham que reembolsar o Estado. Justamente no entendimento de que caso esses hospitais tenham esse prejuízo no seu fluxo de caixa, eles podem comprometer o atendimento público do Sistema Único de Saúde aqui em Santa Catarina. Bem, o relator dessa... O deputado Pepe Colasso. Dessa proposta do deputado Pepe Colasso que conversou com a nossa equipe também, vamos ouvi-lo. São obrigados a cumprir metas durante o ano e se eles não cumprirem essas metas que estão previstas no orçamento, eles ficam prejudicados até de receber os repasses que são dados pelo governo do Estado. Com essa nova questão que nós aprovamos aqui durante o período da Covid, que estamos estendendo até hoje, eles acabam sendo beneficiados, tem uma certa questão que dá para eles, para a apresentação dessas metas ou não, se por acaso eles não apresentarem, eles não serem prejudicados e estarem recebendo do governo do Estado os seus repasses. Bem, falando agora de um outro projeto, que aliás, João, como a gente estava falando, eu acho um projeto interessante, eu li o projeto ontem, achei um projeto interessante, digamos assim, porque eu acho que é inovador, de certa forma. O projeto que institui o sistema de voucher educacional aqui no Estado, que é de autoria da deputada estadual Ana Campagnolo do PL. João, destrincha isso um pouquinho para a gente, sobre o que trata esse projeto. Então, Thiago, essa é uma proposta que a deputada Ana Campagnolo apresentou aqui na Assembleia Legislativa, para instituir aqui em Santa Catarina um sistema de voucher educacional, que é um modelo que já é utilizado ou discutido em vários países do mundo. A ideia nessa proposta da deputada Ana é de que as famílias com renda familiar de até três salários mínimos possam receber do governo do Estado, possam solicitar ao governo do Estado o ingresso nesse sistema em que o poder executivo, em que o governo catarinense oferece para as famílias um vale que pode ser utilizado pelos pais para o pagamento de escolas privadas aqui em Santa Catarina, de educação básica, à sua escolha. A defesa dessa proposta por parte da deputada Ana Campagnolo é de que essa medida, à medida que os pais recebessem esse vale, eles teriam maior liberdade para fazer a escolha da instituição educacional em que colocariam seus filhos para estudar. Vale lembrar que a proposta também prevê que o governo do Estado deve revisar o valor desse voucher anualmente e que esse valor a ser pago, esse valor que deve ser destinado por aluno para cada uma dessas famílias, ele deve ter como referência o valor que o Estado gasta na rede pública por aluno. A gente conversou com a deputada Ana Campagnolo depois da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Vamos ver o que ela falou sobre os objetivos dessa proposta. estabelece um certo certificado financeiro, um valor financeiro equivalente ao custo médio de um aluno no sistema público de saúde que o governador transfere para que os pais escolham uma escola particular do seu interesse, da sua alçada. Bem, a gente fala agora de um outro projeto de lei que proíbe instituições financeiras de oferecerem empréstimos para aposentados e pensionistas. Isso foi tratado pelos membros da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi aprovar esse projeto nessa comissão, né, João? Exatamente. É uma proposta do deputado Emerson Stein, do MDB, que quando passou na Comissão de Constituição e Justiça recebeu uma emenda substitutiva global do deputado Matheus Cadorim do Partido Novo. O objetivo dessa proposta é tornar mais rigorosa a legislação catarinense que hoje já proíbe a contratação de empréstimos consignados por aposentados por meios de ligação telefônica. Agora, com essa proposta que foi aprovada ontem na Comissão de Economia, a ideia é aumentar o rigor. Agora as instituições financeiras ficam proibidas não só de promover a contratação por meio de ligação telefônica, como também de fazer a contratação e a oferta desses serviços por meio de aplicativos de mensagens, como o WhatsApp, por exemplo, para aposentados, pensionistas e também para servidores públicos aqui em Santa Catarina. O objetivo é justamente combater esse grande assédio que existe por parte das instituições financeiras que buscam vender esses serviços, principalmente de empréstimo consignado para esse público aqui no Estado. O projeto de lei também prevê algumas normas, como no caso da publicidade desse tipo de serviço, essa oferta, esses anúncios, eles devem cumprir uma série de critérios, informações sobre custo efetivo total, a conscientização do consumidor sobre o comprometimento da renda, no caso do quanto, quando ocorre um empréstimo consignado que não pode haver a dificuldade ou que não pode haver uma desvinculação do pagamento dessas parcelas do benefício do aposentado. Bem, na Comissão de Economia, o relator dessa proposta foi o deputado Jair Mioto, foi com ele que a gente conversou para ele falar sobre essa matéria. Eu sou autor da lei que já proíbe qualquer empréstimo consignado a aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS, qualquer ato desse sem um consentimento expresso dos aposentados. Porque nós vemos que essas empresas muitas vezes elas se aproveitam da boa fé, da boa vontade dos aposentados e acabam induzindo a contratação de empréstimos. E esse projeto do deputado Emerson é muito importante porque ele é mais restritivo ainda, ele veda qualquer situação de telemarketing, de conteúdo publicitário, comercial, manifestação tendente a induzir ou a convencer aposentados, pensionistas a contrair empréstimos. Bem, eu estava olhando para trás aqui porque já tem uma movimentação no plenário, os deputados já estão chegando, a sessão começa logo mais às 9 horas e o programa Conecta então desta quinta-feira fica por aqui, mas você pode acompanhar a nossa cobertura jornalística completa no site da Agência L, que é o agencial.alesc.sc.gov.br Lembrando que você também pode ter mais informações sobre o parlamento catarinense nos nossos perfis nas redes sociais, siga o arroba Assembleia SC no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X, o antigo Twitter e também no YouTube. Lembrando que o Conecta vai ao ar sempre às terças, quartas e quintas-feiras antes das sessões ordinárias. Até a próxima. Música Música Música